Olá, apresados internautas, nós estamos numa semana bonita, importante para a vida da Igreja, porque nesta próxima quinta-feira nós celebramos a festa de Corpus Christi, do corpo de Deus. E o cristão deve aproveitar essa oportunidade e participar da celebração eucarística, participar da processão, neste ano aqui na cidade de Uberava, como no ano passado, nós fizemos aquela experiência da celebração ser nas paróquias, porque há oportunidade de mais pessoas participarem, este ano de novo a gente vai repetir aquilo que foi no ano passado. Cada paróquia tem seu horário, tem sua missa, tem sua processão, então você é convidado a participar, aí na sua comunidade. Eu vou celebrar às nove da manhã, lá na cidade de Conceição das Alagoas, as duas paróquias lá vão celebrar juntos. E depois, nas quatro da tarde, vou celebrar também lá em Frutal, lá são quatro paróquias, todas elas vão fazer uma única celebração e eu estarei ali presente. Contando com você, não deixe passar esse dia então despercebido, não. É um dia da Eucaristia, a força de Deus na nossa vida. Deus abençoe a você, que você possa, neste dia, estar se beneficiando dessa presença do Cristo, Cristo ressuscitado, mas presente na Eucaristia. E que Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço. Amém. Amém.